Olá pessoal, respondendo algumas perguntas aqui, muitas pessoas já sabem que pode ser feito e outras não. Óculos escuro, posso fazer óculos escuro com grau? Muita gente não sabe que pode ser feito, pode ser feito sim. Você pode fazer o óculos escuro no grau que você quiser, né? Pode fazer ele no tom total, no cinza, no marrom, no G15, verde, várias cores, né? E você pode fazer também degradê. Muita gente pergunta às vezes, poxa, eu queria usar o multifocal, mas se eu fizer ele escuro, o que vai acontecer? A hora que eu for ler, vai me incomodar um pouco. Então você pode fazer também uma lente escura em degradê, né? A parte de baixo mais clara e ele escuro na parte de cima, né? Quando você colocar, essa posição que você vai olhar para baixo, como a parte de baixo está mais clara, você vai ter uma visão bacana, né? Num ambiente mais escuro, você está num lugar que tem muita sombra. Então essa parte de baixo da lente vai estar mais clara, você vai enxergar melhor o campo de perto, né? Uma dica bacana para você. Pode ser feito sim, pode fazer vários modelos. Uma coisa interessante também, que deve-se ter mais atenção, é o caso da curvatura da armação. Preocupar sempre com esse ângulo de curvatura. Ela não sendo muito curvada. Porque se ela for muito curvada, o chão vai dar um desnível com você. Preocupe sempre com essa curvatura, uma base 6, o ângulo de curvatura, acompanhando a curvatura oftalmica do seu olho. Tá ok? Então é uma dica bacana para vocês aí. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal. Compartilhe com seus amigos. Deixe seu like. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.